O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje à Itália para participar da reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. A agenda presidencial denuncia o grau de isolamento do governo brasileiro em relação à comunidade internacional. Apenas um encontro bilateral com outro chefe de Estado está previsto. Além disso, ao contrário dos colegas, Bolsonaro não vai à COP26. Em vez de participar da cúpula que vai preparar o mundo para os efeitos das mudanças climáticas, Bolsonaro preferiu visitar um cemitério e a cidade dos antepassados. O único encontro bilateral confirmado é com o anfitrião, o presidente italiano Sérgio Mattarella. O presidente chega não apenas com uma baixa legitimidade, mas com uma credibilidade menor ainda. E as lideranças dos países europeus e o Joe Biden nos Estados Unidos têm, inclusive, buscado se distanciar em alguma medida, pelo menos em relação à imagem do governo Bolsonaro, para justamente não se prejudicarem politicamente com seus próprios países. Do G20, os chefes de Estado vão seguir para a cúpula do clima da ONU, a COP26, na Escócia. Menos Bolsonaro. Segundo ele, a ausência é uma estratégia de governo. O Brasil será representado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Enquanto os líderes mundiais estiverem discutindo em Glasgow mecanismos para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, o presidente Jair Bolsonaro irá visitar o monumento em homenagem aos combatentes brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E vai também conhecer a cidade de onde saíram seus antepassados. A prefeita, Alessandra Buoso, que tem apoio do maior partido político italiano de ultradireita, conseguiu a aprovação para que Bolsonaro receba o título de cidadão honorário, o que gerou revolta. A agência italiana de notícias destacou que a visita de Bolsonaro à Anguilar Ravenetta deve se deparar com protestos, como o da maior associação antifascista italiana. Para a diocese de Pádua, a honraria a Bolsonaro criou um forte constrangimento.